A direção do Serviço de Limpeza Urbana convocou hoje uma entrevista coletiva para falar do aterro sanitário daqui de Brasília. Um documento técnico elaborado pelo próprio SLU fala que o excesso de chorume armazenado tem potencial para provocar um desastre ambiental. Foi a própria área técnica do Serviço de Limpeza Urbana que emitiu o alerta de um possível desastre ambiental. Engenheiros constataram que o chorume, essa água suja que vem do lixo e é estocada pelo SLU nessas valas, poderia vazar do aterro sanitário e cair no rio Belchior. Choveu demais aqui no final de semana, uma chuva atípica para essa região aqui e aí houve realmente uma preocupação muito grande por parte da diretoria de operações aqui do SLU em relação à possibilidade de ocorrer um problema aqui sério. Para se ter uma ideia, um milhão de litros de chorume chega todos os dias no aterro sanitário do DF. Depois do alerta, o SLU começou a construção emergencial de mais quatro lagoas de tratamento de chorume. A sujeira já estocada, cerca de 45 milhões de litros nos locais de vazamento, será transferida para estas novas lagoas. As obras estão sendo realizadas por meio de um contrato emergencial. O custo não foi divulgado, mas o dinheiro é do próprio consórcio que presta o serviço ao SLU administrando o aterro. A Secretaria de Obras também disponibilizou o maquinário para acelerar o processo. A expectativa é ter uma folga de 70 milhões de litros. Não existe a possibilidade de vazamento ou transbordamento de chorume no aterro sanitário de Brasília. Não existe essa possibilidade. O chorume é 100 vezes mais poluente que o esgoto. Esta engenheira ambiental destaca que a medida do SLU é suficiente, mas alerta que o perigo foi grande. E diz que a população pode fazer a sua parte para facilitar o tratamento do chorume. Se a gente, como cidadão, não separa o nosso lixo em casa, como deveria ser feito, não vai para a reciclagem. Ele vai para aterro e a gente só piora o problema. É, e o Ministério Público informou que também está de olho na situação e pediu mais informações. A DAS, a SLU e o IBRAN deve responder e até 30 dias.